Mesmo sem ver Na santa face do Senhor Jesus E Teu trono acima no céu Longe de mim está E mesmo que eu não toque as marcas De Tuas mãos Eu sou feliz e firme estou Em Teu eterno amor Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti Mesmo sem ver Posso sentir O Teu amor Em meu coração Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti A minha fé Segura está Nada aqui Irá me avalar Confio em Ti Tu é Senhor Escolhido por Deus Para mim Só em Ti Encontro o caminho Ao coração do Pai Morreste em meu lugar Mas eu sei Que hoje vives outra vez Venceste a morte e a dor E hoje livre Eu sou Cristo Acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti Mesmo sem ver Mesmo sem ver Posso sentir O Teu amor Em meu coração Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti A minha fé Segura está Segura está Nada aqui Irá me avalar Confio em Ti Oh Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti Mesmo sem ver Posso sentir O Teu amor Em meu coração Cristo acredito em Ti Eu sempre acredito em Ti A minha fé Segura está Segura está Nada aqui Irá me avalar Eu sempre acredito em Ti 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 Eu sempre acredito em Ti